Bom, continuando aqui, questão número 1, determina a equação da eníquice de focos 1, 3 e 0, e foco 2, menos 3 e 0, ou seja, o foco está no eixo x, e vértices do eixo maior em que eu tenho a1 igual a 5 e 0, e a2 igual a menos 5 e 0. Vamos, deixa eu só fazer o desenho, vamos fazer o desenho dessa elipse aqui, só pra ver, entender como é que vai ficar. Como eu falei, é uma elipse que o foco se encontra no eixo x, significa que necessariamente o eixo maior está no eixo x, então vamos colocar dessa forma aqui, o centro está no ponto, obviamente no ponto 0,0, eu vou explicar por que está no ponto 0,0, então vamos lá, foco é onde, focos são onde, 3 e 0, vou colocar bem bonitinho aqui, 3 e menos 3, o eixo maior é 5 e 0, isso aqui eu vou chamar de foco 1, e aqui é foco 2, aqui é o A1, que é 5, aqui é o A2, que é menos 5, são os pontos que ele me deu, tudo bem? Aí beleza, está tudo ok, o centro está no ponto 0,0, porque para descobrir o centro de uma elipse, basta tirar a média aritmética do eixo, como no caso aqui, está no eixo x, é só tirar a média aritmética dos pontos, a média aritmética dos focos sempre vai ser o centro da nossa elipse, no caso aqui, 3 com menos 3 vai dar 0, dividido por 2 vai dar 0, 0 com mais 0 é 0, dividido por 2 vai dar 0, então o centro está aqui no ponto 0,0, média aritmética dos pontos, nada demais aqui. Bom, para você montar uma elipse, você monta a equação, uma equação de eixo maior no eixo x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, então vai ficar como? Vai ficar x menos x do centro elevado ao quadrado, sobre A ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado, sobre B ao quadrado, igual a 1, tudo bem? Obviamente eu tenho que ter os valores do semieixo maior e semieixo menor, semieixo maior está fácil, como eu já expliquei anteriormente para vocês, a distância entre esses caras aqui do eixo maior chama-se 2A, entre menos 5 e 5 tem 10, portanto 2A é igual a 10, A vai ser igual a 5, nada espetacular, bem fácil mesmo, o problema é que eu não tenho B, mas tem como achar. Lembre-se, essa distância aqui chama-se o que? B, essa distância, que é a distância do centro até um dos focos chama-se C, do 0 até 3, por favor, vale a 3, né? E, finalmente, essa distância entre esses pontos chama-se A. Então, quando você tem aqui o teorema de Pitágoras, você tem a seguinte relação, vou fazer aqui no canto, tá bom? Nós temos o B, o B vale quanto? O B, que eu não faço a menor ideia, tenho que descobrir, eu tenho o valor de A, que é o semieixo maior, e tenho o valor de C, que é a distância de um dos focos até o centro da elipse, que no caso, de 0 até 3, vale 3. Então, fica como? Potenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, então 25 é igual a B ao quadrado mais 9, B ao quadrado vai ser igual a quanto? 25 menos 9, B ao quadrado é igual a 16, B vai ser igual a 4. Então, nós temos o semieixo menor, então vai ficar mais fácil, bora substituir, vai ficar como isso aqui, vai ficar X menos X do centro, quanto que é o X do centro? Aqui é 0, né? Elevado ao quadrado sobre A ao quadrado, A vai ser igual a 5 ao quadrado, mais Y menos Y do centro, que vale quanto nesse caso? 0, elevado ao quadrado sobre B ao quadrado, B ao quadrado é 4 ao quadrado, tudo isso é igual a 1, bem direto mesmo. Então, vai ficar quanto? Vai ficar X ao quadrado sobre 25, mais Y ao quadrado sobre 16, tudo isso é igual a 1, ou seja, aplicação direta de forma. Vamos verificar mais um caso?